Oi, tudo bem? Começa aqui a revista da Câmara 2020. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. Deputados e senadores aprovam com agilidade medidas de enfrentamento ao surdo do coronavírus. A legislação já foi sacionada pelo presidente Bolsonaro, prevê isolamento, quarentena e fechamento de rodovias e aeroportos para entrada e saída no país. Na sessão de retomada dos trabalhos aqui no Congresso, o governo pede prioridades para a reforma tributária e pacto federativo na mensagem presidencial para 2020. A reforma administrativa não ganhou foco na mensagem, mas o presidente da Câmara disse que se o governo quiser tratar dos atuais servidores na proposta, deve incluir as mudanças no texto. Já a autonomia administrativa do Banco Central está andando e pode ser votada depois do carnaval. Está na Câmara o projeto do governo que autoriza a mineração e a geração de energia elétrica em terras indígenas. E na reportagem especial, você vai ver que no ano passado, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara debateu soluções para evitar que o lixo jogado na água chegue aos grandes rios e ao mar. Na semana que passou, o Congresso Nacional aprovou com agilidade um projeto que prevê medidas como quarentena e fechamento de aeroportos em casos de emergência de saúde pública decorrente do surto de coronavírus que preocupa o mundo. O ministro da Saúde esteve aqui na Câmara e discutiu o problema com os deputados. Luiz Henrique Mandetta disse que vai enviar outro projeto na próxima semana para aprofundar os tipos de situações de emergência sanitária no Brasil. O ministro Mandetta disse que o governo deve enviar na semana que vem um projeto mais detalhado sobre saúde humana, com mais de 80 artigos. Mandetta, que é ex-deputado federal, disse aos parlamentares que essa legislação que vinha sendo detalhada pelo Ministério serviu de base para o projeto sobre as regras para o enfrentamento do coronavírus que o governo enviou ao Congresso na última segunda-feira. O que eu fiz conhecendo a casa e conhecendo a parceria do Legislativo foi enxugar ao máximo, deixar uma coisa básica para esse momento, escrito coronavírus, e me comprometi em mandar o que diz respeito à saúde humana na semana que vem. No Brasil, não há registro de nenhum paciente. Henrique Mandetta explicou na audiência pública como o Ministério da Saúde procede em casos suspeitos. A gente pega esse paciente que é suspeito, coleta o material, faz o painel para todos os vírus comuns que nós sabemos. Então, deu lá, por exemplo, que é H1N1. Já não vai mais, já fechou o diagnóstico. Esse caso é H1N1, descarta. Deu rinovírus, deu, enfim, vírus da influência, já descarta. Deu todo o painel negativo, ou seja, não confirmou para nenhum dos, sei lá, 25, 30 vírus que têm painel sorológico. Opa, se não é nenhum desse, veio dessa área, está nesse padrão e não é nenhum desse, vamos para a PCR. Vai para Fiocruz, ou vai para Adolfo Lutz, ou vai para o Evandro Chagas. Roda novamente o painel dos 25. Confirma que não confirmou nenhum. Faz paralelo a isso, faz a PCR. Se ela der positiva, faz a segunda. Se ela der negativa, faz a terceira. Se deu duas positivas, você já pode falar, está confirmado. O ministro também chamou atenção para discriminação contra chineses, que já vem sendo relatada em alguns países. E contou um caso que aconteceu no Brasil recentemente, numa corrida compartilhada de aplicativo de transporte. A rachadinha do táxi, Luiz, era um chinês, e o chinês espirrou duas vezes. Aí saíram e falaram assim, temos um caso suspeito e precisamos localizar o chinês. E cadê o chinês? Então, começa a ver, a gente ri, mas começa a ver uma coisa muito perigosa, que é discriminação. Que a gente procure o presidente Rodrigo Maia, proponha uma comissão, para a partir da legislação que foi tendo como objeto a epidemia do coronavírus, a gente montar uma comissão e dotar o país de uma legislação mais abrangente, porque essa não é a primeira e nem será a última. Nós teremos outras. As primeiras pessoas a serem submetidas à nova lei serão brasileiros residentes na região de Wuhan, na China, que estão sendo repatriados. Aprovado o regime de urgência em acordo com os líderes, aprovada a proposta em votação simbólica. O projeto prevê a possibilidade de as autoridades sanitárias adotarem medidas como o isolamento, que é a separação de pessoas contaminadas, ou a quarentena, que é a separação de pessoas suspeitas de contaminação. Outras medidas são a realização compulsória de exames e tratamentos médicos e o fechamento de portos, aeroportos e rodovias para evitar a propagação do vírus. A aquisição de bens, serviços e insumos pelo Estado no enfrentamento do problema fica dispensada de licitação e as informações sobre compras e contratações ficarão disponíveis na internet. Este projeto de lei, a sua vigência é enquanto perdurar a situação da emergência sanitária internacional. Na quarta-feira, o projeto seguiu para o Senado, onde também foi aprovado com facilidade, e de lá seguiu para a sanção presidencial. A celeridade da tramitação nas duas casas foi importante para dar segurança jurídica ao procedimento de quarentena que o governo vai impor aos cerca de 30 cidadãos brasileiros que estão sendo trazidos em dois aviões da frota presidencial da cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia, para a base aérea de Anápolis, Goiás, onde ficarão isolados por 18 dias. E na semana que passou, o plenário da Câmara rejeitou o afastamento do deputado Wilson Santiago do PTB da Paraíba, medida que havia sido determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Se na terça-feira o projeto de combate ao coronavírus furou a fila dos projetos que aguardam votação aqui no plenário, na quarta foi a vez de outra matéria de última hora. O afastamento do deputado Wilson Santiago, determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, no último mês de dezembro, quando a Câmara já havia entrado de recesso. O motivo do afastamento, suspeita de participação do parlamentar no superfaturamento de obras na Paraíba. Como foi a primeira vez que a Câmara decidiu sobre uma questão desse tipo, os deputados passaram a maior parte do tempo da sessão deliberando sobre qual seria o quórum mínimo de votação para a matéria. Ao final, o afastamento do deputado não obteve o apoio da maioria absoluta do plenário e, com isso, Wilson Santiago já está reinvestido do mandato parlamentar. Mesmo entendendo não ser cabível cautelar de afastamento de mandato eletivo, recomendo que seja apresentada representação ao Conselho de Ética no sentido de instauração de procedimento disciplinar por quebra de decoro diante dos fatos relatados no mérito da investigação. Além da urgência do coronavírus, o Congresso Nacional voltou aos trabalhos com uma pauta extensa de reformas e propostas importantes que aguardam aprovação em anos de eleições municipais. A leitura da mensagem presidencial destacou a reforma tributária e projetos que desoneram a União. A solenidade que marcou o reinício dos trabalhos legislativos para este ano seguiu o rito tradicional. O presidente Jair Bolsonaro deixou bem claro na mensagem que enviou quais são as oito propostas prioritárias do governo que devem passar aqui pelo Congresso este ano, incluindo a reforma tributária, a privatização da Eletrobras e a autonomia do Banco Central. Podemos citar o projeto da reforma tributária, do contribuinte legal, do programa verde e amarelo, da independência do Banco Central, da privatização da Eletrobras, do plano de promoção do equilíbrio fiscal, do novo marco legal do saneamento e do plano Mais Brasil, composto pela SPECS emergencial, do Pacto Federativo e dos fundos públicos. Estamos criando as condições para colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Temos o dever de garantir um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Muitos parlamentares também criticaram a ausência do tema educação na mensagem presidencial. Um grupo de oposicionistas apresentou denúncia contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. O pedido de impeachment é baseado em parte no relatório da Comissão Externa de Acompanhamento do Ministério da Educação. Segundo o relatório aprovado em dezembro, a gestão do MEC no primeiro ano de governo teve baixa execução orçamentária e falta de planejamento. Um bilhão que o ministro perdeu porque não conseguiu executar é equivalente a 17 vezes o que foi gasto com o creche em 2019. Imaginem só o que a gente poderia ter feito ano passado pelas nossas crianças, pelos nossos alunos, se o ministro de fato se importasse com a educação. Os parlamentares também criticam a falta de transparência na correção do Exame Nacional do Ensino Médio, além do princípio da impessoalidade que o ministro da Educação teria desrespeitado. Um exemplo é muito notório, o exemplo no qual o ministro da Educação atende uma pessoa que reclama no Twitter que a sua prova do Enem estava errada. E ele falou que ia resolver, e resolveu ter imprinte sobre isso, que de fato foi corrigida a prova desse aluno. Enquanto todos os outros que enviavam e-mails para o Inep ou não tiveram as suas provas corrigidas, ou então tiveram uma demora muito grande para fazer isso, e por isso foram prejudicados nas suas inscrições no SISU. O presidente da Comissão de Educação da Câmara comentou o pedido de impeachment. Eu confesso que não tenho, não li a peça ainda e não consigo me pronunciar de algo que vai para a seara jurídica. Pirotecnia, puro sensacionalismo, eles tentam criar crises, fabricar crises. Já tentaram outras vezes, já tentaram, por exemplo, recentemente, através da mídia e através de outros setores, tentar dizer que o ministro da Educação, ele estava em crise, que poderia estar numa corda bamba e iria cair. Não deu certo, o presidente Bolsonaro tem muita confiança no trabalho do ministro Abraham. Outro assunto que não recebeu o carimbo de prioridade do governo, pelo menos na mensagem presidencial, foi a reforma administrativa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que se o governo quiser tratar dos atuais servidores na proposta, deve incluir as mudanças no texto e não esperar que a Câmara faça isso. O nosso limite de votação é o texto que o governo mandar, porque o governo parece que manda só para os novos. Outro dia eu vi o ministro da Economia dizendo que se a Câmara quiser pode ampliar. Então o governo não pode transferir para a gente uma responsabilidade que é dele. Se o governo entende que tem que tratar dos atuais servidores, que encaminhe a proposta com os atuais servidores. O que a gente não pode, até do ponto de vista constitucional, é receber uma que trata dos novos e nós introduzimos os antigos. O que a gente pode é fazer mudanças em relação ao mérito daquilo que pode tratar dos antigos, ou não, e dos novos ou não. O que a gente não pode é introduzir tema novo em uma matéria administrativa. Também é prioridade aqui na Câmara a autonomia administrativa do Banco Central. O presidente Rodrigo Maia e um grupo de deputados estiveram com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, para negociar o texto do projeto. Parlamentares ligados a essa discussão se reuniram com o presidente do órgão. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também participou do encontro e garantiu celeridade para a aprovação da proposta. O deputado Celso Maldane, relator do projeto na CCJ, acredita que a autonomia do Banco Central poderá ser aprovada pela Câmara ainda em março. Faz 30 anos, praticamente, que se fala em autonomia do Banco Central e todos os países desenvolvidos têm essa autonomia do Banco Central e com certeza vai ajudar muito dando essa estabilidade para os investidores nacionais e internacionais no nosso país. É uma pauta muito proativa para o crescimento do PIB do nosso país. Mal o ano legislativo começou e o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto para regulamentar a mineração e a geração de energia elétrica em terras indígenas. O texto já enfrenta resistências. Em solenidade no Palácio do Planalto, que celebrou os 400 dias de governo, o presidente da República assinou o projeto que permite a exploração de minério, gás e geração de energia em terras indígenas. Alguns pontos do texto são consulta das comunidades indígenas afetadas, autorização administrativa do Congresso Nacional para empreendimentos em reservas, pagamento às comunidades indígenas afetadas pela mineração e pela geração de energia elétrica, indenização pela restrição do uso fruto dos indígenas sobre as suas terras. Conselhos curadores vão ser responsáveis pela gestão e governança do dinheiro resultante da exploração, sobre pagamento da repartição dos resultados e da indenização pela restrição do uso fruto das terras indígenas. Esses conselhos vão ser entidades de natureza privada e vão ser compostos de, no mínimo, três índios. Possibilidade de os índios explorarem economicamente suas terras por meio de atividades como agricultura, pecuária, extrativismo e turismo. Atenção para esse projeto. Isso aqui é o fim da floresta amazônica. É a poluição geral, é a entrega para as grandes empresas mineradoras e também aquelas que armazenam água. Nós temos que ter uma resistência muito grande dos deputados aqui, ambientalistas, patriotas, deputados que defendem o Brasil. Precisa se unir aqui de qualquer partido que seja para evitar esse desastre bolsonarista que é esse projeto de lei. Isso é um absurdo, é uma falácia maior do mundo dizer isso. Na verdade, as terras indígenas, o Brasil tem um patrimônio que precisa ser explorado, é um patrimônio econômico que precisa ser explorado em prol, inclusive, das populações indígenas do Brasil. E esse projeto de lei vem ao encontro dessa necessidade que, inclusive, é garantida na própria Constituição. Essa exploração mineral e hídrica está prevista na Constituição, mas nunca foi regulamentada. Comissão do programa Emprego Verde Amarelo começa a debater a proposta e o relator quer apresentar o texto até 19 de fevereiro. Em outra comissão especial, o tema é o ciclo completo de investigação das polícias. Veja o que mais foi destaque na primeira semana de trabalhos do Congresso. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, explicou a medida provisória que cria o programa de emprego verde e amarelo na comissão mista que analisa o tema. Aos deputados e senadores, Rogério Marinho disse que a iniciativa do governo simplifica e moderniza a legislação trabalhista para abrir mais postos no mercado de trabalho. Esse projeto tem três grandes eixos. Um é a criação, propriamente dito, de condições para inserir no mercado jovens que procuram o primeiro emprego, melhorando a sua produtividade em função da diminuição do custo de contratação. Segundo, uma reestruturação de todo o programa de microcrédito produtivo, retirando uma série de processos burocráticos que impedem o acesso de boa parte da população que hoje é usuário educado e único, são quase 40 milhões de brasileiros, e uma série de medidas relativas à simplificação, à modernização, à desburocratização e, eu diria, racionalização de procedimentos contidos na própria legislação do trabalho. Quem é contra a proposta diz que as medidas do programa provocam uma precarização das atuais leis trabalhistas e resultam em uma perda do direito dos trabalhadores. São praticamente 90 artigos da CLT que estão sendo modificados por medida provisória, que ninguém no Brasil discutiu, que os trabalhadores não discutiram, que a sociedade não discutiu. Então, fazer com que os trabalhadores e trabalhadoras fiquem mais vulneráveis, recebam salários ainda menores e não possam sequer ser defendidos pelos seus sindicatos. E eles encontraram uma forma de reduzir ou extinguir direitos que estão previstos na Constituição, de maneira, eu diria, até sorrateira, para que se cumpra aquele objetivo que é esvaziar ainda mais o direito da classe trabalhadora. O secretário disse que nenhum direito constitucional será retirado e que o governo trabalha com a ideia de flexibilização. Uma legislação de 70 anos foi importante para o Brasil naquela oportunidade. O Brasil mudou, o mundo mudou. Nós estamos vivendo um mercado diferente, um mercado de trabalho que muda de forma acelerada. A comissão deve apresentar o relatório em 19 de fevereiro. Até lá, outras audiências públicas serão realizadas. Acho que teremos um debate bastante rico e a partida dada nessa audiência pública é importante, acho que foi um avanço. A Constituição diz que cabe à Polícia Militar fazer o policiamento ostensivo. Já a Polícia Civil exerce a função de polícia judiciária e trabalha na apuração de infrações penais. Ou seja, a Civil tem a função de investigar. Aqui na Câmara dos Deputados, a Comissão Especial da Competência para a Investigação está debatendo se outras polícias, como a Militar e a Rodoviária Federal, podem ampliar suas atribuições, passando também a fazer investigações. É o chamado ciclo de polícia completo. O deputado Aloysio Mendes disse que o modelo atual fracassou e que é preciso mudar. Não é factível que a gente insista no modelo que é falido. Nós temos um dos países mais violentos, se não o mais violento do mundo, não só pela ineficiência do nosso modelo policial, é claro, existem outros fatores, mas esse é um componente importante, a ineficiência do nosso modelo policial. O representante das polícias militares disse que os modelos das forças policiais mais eficientes do mundo já trabalham com o ciclo completo, ou seja, todas as polícias fazem também investigação. Ele disse que esse modelo brasileiro, que separa completamente as atividades policiais, não funciona. Os dados que nós temos e a experiência desde a Constituição nos mostra que esse sistema é um sistema esgotado, defasado, superado. Então nós temos que ter a capacidade para enxergar essa realidade e avançar com propostas que entregue o que a sociedade está precisando. Tranquilidade, paz, poder ir e vir em qualquer lugar do país. Já o representante dos delegados da Polícia Civil disse que a tarefa de conduzir investigações tem que continuar sendo uma exclusividade dos delegados. Ele acredita que os agentes de outras forças policiais e até agentes da Polícia Civil não têm capacidade para conduzir investigações. Ele criticou a proposta de emenda à Constituição que amplia o número de pessoas com autorização para investigar. Nós precisamos discutir antes a integração do sistema de segurança pública e o fortalecimento das instituições em detrimento de simplesmente mudar por uma legislação. O presidente da comissão diz que está crescendo dentro do governo o apoio ao ciclo de polícia completo, o que pode agilizar a aprovação da matéria. Precisa ser construído isso no conjunto do governo, porque apesar desse apoio, apesar dessa percepção, o Bolsonaro governa com outras correntes também. Responsável pela mudança no entendimento do Supremo que permitiu, em 2011, a prisão após a condenação em segunda instância, o ex-presidente do STF, Antônio César Peluso, foi o primeiro convidado da comissão especial que analisa a proposta que pretende restaurar esse entendimento, revisto o ano passado pela corte. Peluso voltou a defender a medida como forma de tornar o judiciário mais ágil e combater a impunidade, mas esclareceu que a mudança só valerá para condenações futuras. Mesmo aplaudindo a proposta, César Peluso sugeriu mudanças no texto. A sugestão de transformar os recursos especiais e os recursos extraordinários em ações recisórias cria mais problemas do que soluções. Eles apenas perderão o efeito de impedir o trânsito em julgado, mas ganharam os dois efeitos, o efeito recisdente e o efeito recisório, que é de alterar as decisões nos casos de provimento de um desses recursos, com a função de desconstituir por nulidade a decisão recorrida ou para reformar essa decisão pela função recisória propriamente dita. O autor da PEC e o relator da matéria na comissão especial divergiram sobre este ponto. Nós entendemos que o processo precisa ser encerrado na segunda instância e qualquer divergência que exista por erro de rito processual se dê através de uma nova ação, uma ação revisional, entendendo a importância jurídica que tem o ministro César Peluso, mas eu reafirmo que eu entendo que o mais seguro é o trânsito em julgado ser o fim do processo e qualquer discussão futura seja através de uma nova ação. O conteúdo da PEC do deputado Alex Manente pode ser aproveitado, uma vez que as ações recisórias para o STJ e para o STF não comportam produção de prova, portanto elas serão mais expeditas e tenham uma sintonia conceitual maior com o fenômeno da coisa julgada derivada do trânsito em julgado. As 25 comissões permanentes da Câmara também tem pauta extensa, mas ainda não começaram a funcionar porque primeiro irão escolher seus presidentes. Em 2019, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável debateu algumas experiências para evitar que o lixo jogado na água chegue aos rios e ao mar. As barreiras ecológicas, que são estruturas colocadas no fundo ou na superfície de rios e riachos, foi uma das soluções apresentadas aos deputados. Com o crescimento das cidades sem planejamento urbano adequado, moradores e empresas despejam nos rios uma grande quantidade de lixo, desde os esgotos urbanos domésticos até resíduos industriais nocivos à saúde. As barreiras ecológicas são uma forma de reduzir esta quantidade de sujeira. Trata-se de uma barreira física que é colocada de uma margem à outra, retendo resíduos que descem o rio em determinado ponto. Quando a barreira está cheia, um operador usa uma gaiola para içar todo o lixo. O material recolhido é colocado em containers para ser levado pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Alguns tipos de barreiras contêm raízes de árvores. O diretor de tecnologia da Informação, Luiz Carlos Zancanella, mostrou à comissão a barreira que ele desenvolveu e foi colocada em rios que desembocam no lago Guaíba, em Porto Alegre. Em três anos e meio de uso do mecanismo, os resultados foram visíveis. São 610 toneladas a menos de resíduos no oceano, a gente pode dizer assim. A iniciativa é vista com bons olhos pela academia. Os flutuantes estão sujeitos à ação dos ventos e sempre que eles vêm em direção à margem, a orla do Guaíba fica coberta de plásticos e todo tipo de resíduo, muita madeira, pérfuro cortante. Pegamos um manequim inteiro, completo, já pegamos uma televisão 32 polegadas, já pegamos sofás, a gente acaba encontrando de tudo ali e a gente acaba não acreditando no que as pessoas jogam fora no rio, né? Em vez de dar um destino correto, jogam no rio. A comissão da Câmara busca empresas privadas para bancar os investimentos iniciais e, se possível, os custos operacionais. Já o deputado Vavá Martins apresentou um projeto em outra frente. Hoje, nós não temos um dispositivo que permita com que o Poder Executivo, através de recursos públicos, possa implantar as ecobarreiras. Então, foi apresentado esse projeto 2293, que abre a porta e torna obrigatoriedade a instalação de ecobarreiras feito pelo Poder Executivo do Estado, do município. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet no endereço youtube.com barra Câmara dos Deputados Oficial. Eu espero você no próximo programa. Tchau. 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 Tchau.